Meu nome é Daniel e eu sou aluno do professor Evandro Nunes há quase um ano e quero dizer que é um curso muito bom, superou as minhas expectativas e o professor Evandro Nunes está sempre disposto a me ajudar. Qualquer dúvida que eu tenho com exercício ou com música, ele sempre me responde e até agora está ótimo o curso, eu pretendo seguir em frente muito mais tempo e eu queria aprender uma música Imagine John Lennon me ensinou e agora eu vou demonstrar para vocês. E aí pessoal, beleza? Como é que está o domingão? Final de domingo agora, 18 horas, não sei que hora você vai ver esse vídeo mas eu estou gravando agora às 18 horas e galera, lembrando aí que está terminando o domingo você que ainda não aproveitou a oportunidade de estar adquirindo todos os meus cursos todos os meus 5 cursos pelo único preço de R$ 297 podendo parcelar no cartão em até 12 vezes de R$ 28,94 todo esse conteúdo, todos esses cursos ou depósito bancário galera, não perde tempo, ainda dá tempo, tá? aqui embaixo no YouTube estão os links e comenta bancária para você fazer aquisição ou se você está vendo em alguma página ou recebeu em algum e-mail clica no link, clica no botão aí e adquira galera são 5 cursos, Aprendendo Teclado Online, Curso de Partituras, Curso de Natal, Curso Amado Batista e Curso Religioso é muito conteúdo junto por um preço irrisório aproveita, clica no botão e agora aproveitando essa oferta quero te mostrar o curso religioso, o curso Aprendendo Teclado Músicas Religiosas por dentro, tá? para finalizar aí as nossas apresentações vou te mostrar agora por dentro todo o curso religioso, como é que funciona, beleza? simbora fala aí pessoal, beleza? professor Evandro Nunes e agora por dentro do curso Aprendendo Teclado Músicas Religiosas esse curso é muito show porque ele tem 40 videoaulas divididas em 4 módulos que são o módulo Gospel, o módulo Católico, o módulo Arpa Cristã e o módulo Luterano, tá? 40 videoaulas aqui dentro, top, tá? o módulo Gospel conta com a música Raridade, tá? todas são aulas completas, passo a passo no teclado para ensinar vocês, tá? tudo em videoaula Poder para Salvar foi na cruz, como Zaqueu, adorador por excelência, milagre tua graça me basta, Deus da minha vida, que bom você chegou e vou deixar na cruz conteúdo riquíssimo módulo Católico oração pela família, o que é que eu sou sem Jesus noite traiçoeira tudo é do Pai, Nossa Senhora utopia, sonda-me, tudo posso és água viva, um certo galileu o módulo Arpa Cristã vencerá, porque ele vive firme nas promessas Rú de Cruz se elegiu renova-me, Senhor Jesus quão bondoso amigo mais perto eu quero estar solta o cabo danal e celebrai com júmilo ao Senhor e quantas bênçãos e o módulo Luterano Senhor meu Deus, quando é maravilhado buscai primeiro o reino de Deus Deus é castelo forte e bom aqui você tem um lugar Deus é meu amparo se as águas do mar da vida pescador de homens em nada põe a minha fé e meu coração transborda esse é o curso então de músicas religiosas você que está vendo esse vídeo não perca tempo restam poucas horas para terminar a semana do teclado então não fique de fora eu quero descansar em paz e quero saber que eu te passei essa oportunidade que eu posso dormir tranquilo que você aproveitou então não perca poucas horas para terminar toda essa promoção vai ter algum botão aqui embaixo desse vídeo no Youtube ou em algum site alguma página que você vê algum botão aí aproveita pode me perguntar entre em contato no WhatsApp tira suas dúvidas opções depósito bancário ou cartão de crédito beleza pessoal era isso então te espero no curso e um forte abraço até mais tchau tchau